O RN Acontece está de volta e a gente continua falando sobre a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa, que está colocando neste momento, frente a frente, pela primeira vez, o poder legislativo e o novo governador do Estado. Para falar sobre isso, eu converso agora com o deputado estadual Nelter Queiroz, do PMDB. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Ana. É um prazer imenso cumprimentar todos da banda. O RN Acontece. O RN Acontece. Não é o RN do governo passado, não. Aquela marca do governo Rosalba, que faz acontecer, não. O RN Acontece. Já está acontecendo, deputado. O RN Acontece, que é líder nesse horário na televisão do Rio Grande do Norte. Deputado Nelter Queiroz, convocação da Assembleia Legislativa. O governador quer pressa. A Assembleia pediu mais detalhes. Isso é um embate que está ocorrendo? Não, muito pelo contrário. Ontem, o deputado Cé Dias, que é o deputado regimentalista, um grande jurista, um homem que sabe de todos os processos que chegam na Assembleia, de vários governos, pedidos, projetos de lei no sentido de avaliação. É um grande estudioso nesse sentido. E ele é ligado ao governador Robson Faria. E ontem tivemos uma prévia, quando o projeto chegou, conversando, e o projeto teve alguma... Eu acho que foi a pressa. Naturalmente, eu acho que o governador Robson tem toda a razão em ter pressa, porque nós temos que... esse ano, ele tem que ser um dia 24, não, tem que ser 48 horas. Porque nós temos que recuperar o passado recente, que o Rio de Janeiro perdeu. E eu tenho essa visão, acho que todos nós temos que ter mesmo. O deputado Jardim teve uma reunião conosco, junto com alguns deputados, com o presidente. Tiveram lá outros deputados estaduais. E dois representantes do governo, o consultor e o procurador. E faltou o detalhamento. Por exemplo, eu agora mesmo fui ao DR. Estive agora com o diretor de operações, conferindo as obras que estavam lá. Obras rodoviárias. Total 220 milhões, desse valor de 850 milhões, que é uma operação junto com o Banco Brasil. Que, inclusive, eu quero dizer a você, que eu me encontrei, mudando um pouquinho, parando um pouquinho agora em dezembro, eu me encontrei com o governador eleito Robson, que não tinha tomado posse, e me preocupou que a governadora Rosalba pediu de volta esse pedido de empréstimo no ano passado, depois da eleição, me parece. E eu comuniquei ao governador Robson, num certo encontro no restaurante, por coincidência, a minha preocupação em ele falar com a equipe de transição, que mandasse fazer o contato com o governador Rosalba, para mandar o pedido de empréstimo de novo. E ela mandou ano passado, a pedido de Robson, governador, eu que alertei o governador Robson, porque esse dinheiro do Banco Brasil, e que é importante que chegue, e aí chegou o pedido de urgente, que demora muito a analisar, faltou detalhes, por exemplo, obras rodoviárias. Tem lá 220 milhões. São obras que foram licitadas, contratadas, iniciadas, e outras não iniciadas. Mas que são obras importantes em infraestrutura, como é o acesso de São Tomé a Serra Ocorá, que já está iniciada, chegando até a cidade de Serra Ocorá, Bodó, Lagoa Nova. E, de maior importância, outra, de Assu a Porto Piató, BR-34, a comunidade de Malindalva. Tudo isso está no projeto, desde o governo de Vilma, que foi ela que licitou, e Iberê iniciou algumas. Essas duas do Assu não iniciaram, estão licitadas e contratadas, e que contempla nesse projeto, que o governador Robson já mandou para a Assembleia, mas num detalhe, o que é que nós queremos, os deputados todos, o deputado Zé Diz, é que ele está conduzindo isso. É que o governo detalhe, obra e o valor, para exatamente... E aí colocou, ele colocou genericamente, de certa forma, o secretário de infraestrutura, me parece que foi o Jader, o doutor Jader, que é um grande secretário, e conhece muito bem o DR, e que, na verdade, isso aí deve ser consertado, mandado os detalhes, e a gente analisar e aprovar, porque nós não podemos, na minha opinião, Ana Ruth, nós não podemos ter mais briga. Chega de briga. Agora, deputado, há tempo hábil para cumprir essa convocação extraordinária? A gente está há 17 dias do início das sessões ordinárias. Pois é, e o projeto foi encaminhado, na verdade, ainda tem tempo para consertar, e mesmo assim, a convocação aconteça, acontecendo, que até porque não há despesa, toda a população tem que entender que as convocações extraordinárias, acabou-se os jetões, você sabe disso, é importante que informe tudo isso, e depois da convocação terminou, dia primeiro, dia domingo, a posse, e continua a discussão, e que eu acho que o governador está certo, quando ele tem essa pressa, mas conserta esse projeto, mande mais detalhes que estão consertando, amanhã vamos ter outra rodada de conversações, onde o líder do meu partido, o PMDB, deputado Walter Alves, já me autorizou a sentar junto com ele, e com todos os deputados, para a gente urgentemente analisar esse projeto detalhado, atendendo os pedidos, os compromissos que existem lá, com o deputado Zé Dias, com toda a bancada, os deputados, que ele é quem está conduzindo até como um líder, é este oficial do governo, e acho que o Rio do Norte só tem a ganhar com isso, nesse projeto, de aprovar esse projeto, urgentemente, para que o Estado volte a retomar tantas obras importantes, e iniciar outras obras também importantes para o nosso Estado. Deputado, a Assembleia Legislativa vive um momento de disputa, de definição, presidência da Assembleia Legislativa. Como é que estão essas tratativas? O senhor já declarou apoio ao deputado Ricardo Mota, a bancada do PMDB está unida, deputado? Olha, eu acredito que não há mais problema, é muito difícil acontecer deslize, em política tudo é possível, mas eu acho difícil, porque quem está conduzindo esses contatos, o próprio presidente Ricardo Mota, com o deputado Zé Dias, que é ligado ao governador Robson Faria, deputados, inclusive, como o Disson, já declarou apoio, que é ligado ao governador Robson Faria, o próprio governador Robson Faria me comunicou, já em duas ou três oportunidades, que não vai interferir, uma coisa que você pode ficar certa aqui, votei contra Robson, é meu amigo, não é meu inimigo, irei ajudar o governo do Estado, assim como também ia ajudar Henrique, se fosse governador do Estado. Tenho minhas posições claras, tá certo? Jamais alguém vai me ver aí votando projetos para prejudicar o Rio Grande do Norte, que não faço isso, quero que melhore a segurança, a infraestrutura, e tudo isso. E Robson tem uma coisa interessante, importante, que é a palavra. Ele é cumpridor da sua palavra. Isso aí eu acho importante, cumprindo sua palavra, com a população, com o poder negativo, com o poder judiciário, com todos, eu acho que a coisa funciona. Deputado Estadual, Nelta Arqueiroz, do PMDB, agradeço a sua participação aqui no RN Acontece. Obrigada, deputado. Eu que agradeço a você, e com certeza, Ana Ruta, eu queria fazer uma prece aqui, se possível, uma corrente com você, como jornalista, com uma amiga, com o conterrâneo do Ciridó, toda a população que nos escuta, por gentileza, vamos rezar por chuva, porque só Deus salva. A seca que nós estamos passando hoje, o terceiro ano, a falta exatamente de água, que nem dinheiro resolve, nem dinheiro resolve essa situação que nós estamos vendo hoje. É uma coisa que precisamos fazer a grande corrente, para que venha um bom inverno, para que a gente tenha água para o nosso sertanejo, para o nosso Nordeste, Deus quiser. Muito obrigado. Obrigada, deputado. E só sobre esse detalhe, nos 36 reservatórios do Rio Grande do Norte, 18 estão já nos seus, finalmente, de reserva. Muito obrigada, deputado. E o RN Acontece vai ficando por aqui, você vai ficar agora com Robson Carvalho, seu boa tarde, cidadão. Nosso compromisso amanhã, neste mesmo horário, espero você aqui, na tela da Band. RN Acontece, oferecimento.